Ó, eu vou ter que explicar pro Tibero aqui no relógio, senão ele não entende, ó. Ó, Tibero, ó, ó, depois tu vem aqui que eu quero te botar aqui, ó. Antes, tá, o programa da maricotinha começava às uma. Aqui, o grandão aqui e o pequeno aqui. Agora nós vamos voltar, ó, vamos voltar uma hora. É um em cima do outro. Agora começa meio dia, soltanço. Será que eu tenho que desenhar pra te entender, Tibero? É um em cima do outro, meu filho, ó. Ele pensa que é um em cima do outro já é de sacanagem, não? É um em cima do outro, quer dizer. O programa agora começa meio dia na Regional FM e eu espero vocês, ó. Meio dia. Quando o relógio é doze badalada, cucu, cucu, cucu. Não vou dar doze, né? Mas aí começa o programa. Dona Maricotinha, dona Maricotinha. O humor manezinho no ar. Programa da dona Maricotinha. Regional. Tchau!